E aí pessoal, tudo bem? Enquanto eu tô aqui tratando de clientes atendendo ligação, fazendo ligação conversando com clientes dá uma olhadinha nisso tem alguém aqui do meu lado né, porque tá sempre do meu lado mas olha o que ela tá aprontando aí, de novo ah, e uma, ó tomou banho ontem de noite, tava limpa, cheirosa linda, assim um espetáculo, né, uma princesa e olha aí, ó tomou a vacina, a terceira vacina dela hoje, agora há pouco tá com 4.8 quilos 4,8 quilos, quase 5 quilos, pensa e que a gente pesou ela hoje, né, tá super bem, só mês que vem agora outra vacina, comprei um vermífugo hoje também nós vamos aplicar a partir de hoje de noite e olha aí, ó só alegria, pensa num bicho feliz, né é isso aí pessoal, se inscreva no canal ativem as notificações vai ser legal vai ter vídeo de tempo em tempo, né é o cotidiano da vida da gente é o cotidiano da gente aqui e aí a gente sempre tenta alegrar vocês com esses vídeos dela a medida que ela for crescendo que eu for atualizando alguma informação dela vocês são os primeiros a saberem disso daí tá? obrigado pessoal um abraço e aí Tchau, tchau.